Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta segunda, na novela Carinha de Anjo. Oi, venho mais rápido que pude. Tama Anji! Querida! Toma, você disse que não tinha nada a ver com isso, mas eu tenho certeza que você mudou de ideia, pensou melhor. Oi Anji, tudo bem? Tudo bem? Não tem problema, eu entendo. Como é que estão as coisas por aqui? Uma maravilha! Isso nunca. Tá tudo bem com a gente. Cadê meus preminhos? Calma, calma. Mas é... Eu quero falar sobre o seu filho, Flávio. Eles estão lá no quarto com a Estefânia. Tudo na mais santa passinha. Carinha de Anjo